E aí galera, nesse vídeo eu vou ensinar você a instalar esse programa aí, o Lightworks, que é um editor de vídeo profissional. Então é o seguinte, o link de download está na descrição aí, você deve clicar para baixar a última versão disponível. E depois de fazer o download, vai aparecer o setup, geralmente vai estar em downloads, mas aqui eu coloquei na área de trabalho. Você deve clicar duas vezes para poder instalar, escolher sim. Escolher o idioma no português, ok, próximo. Aceito, próximo, 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 próximo. E aqui você deve escolher, você deve colocar o número entre 1 e 2703. Se você colocar o número 10 ou 100, tanto faz, vai funcionar. Então vamos aguardar aqui. A instalação demora um pouco, depende do seu computador. Pronto, clica em próximo, terminar. Aqui você vai iniciar o programa. Logo na primeira tela ele vai pedir que você insira seus dados de registro, ou seja, para você usá-lo você vai ter que se registrar. Mas se você já não tivesse registrado, clique aqui em Not Registrar. Pronto, irá abrir o site do programa. Pronto. Aqui você deve inserir seus dados de registro, no caso inserir seu nome. O username, que vai ser o seu nick. O e-mail, tem que ser um e-mail válido, porque você vai precisar confirmar, ativar através do e-mail. Inserir o e-mail novamente, o mesmo e-mail. A senha, essa senha é a senha que você vai usar para fazer login, tanto no site como também no programa. Passar pelo CAPT aqui, clicar no seu robô, todo aquele processo. Clicar aqui e continuar. Depois de fazer o cadastro, você vai receber um e-mail, no seu e-mail, parecido com esse aqui. Aí você vai clicar nesse link, um link parecido com esse aqui, para confirmar a sua conta, para poder ativá-lo. Pronto. Depois de ativá-lo, você vai inserir seus dados aqui, os dados que você inseriu lá. Então, aqui eu vou abrir aqui, que eu já tenho aqui cadastrado. E continuar. Continue. Aqui aparece mais uma tela, é só clicar em continuar. Pronto. E aí, é esse o processo. Aqui você vai dar um nome e criar um novo projeto. Então, é o seguinte, acompanhando as próximas aulas aí, tem mais aulas do Lightworks na descrição aí, de como você criar um projeto, editar um vídeo e assim por diante. É isso aí. O download e todos os links estão na descrição. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei. Valeu e até mais.